Vamos lá, pessoal. Quais são as certidões obrigatórias para comprar um imóvel com segurança jurídica? Dicas para comprar um imóvel com segurança jurídica, dicas importantes. Sempre solicite uma certidão do distribuidor cível, da esfera estadual e da esfera federal, em nome do vendedor. Também é importante solicitar a certidão do distribuidor cível da esfera criminal, estadual e também federal. Nunca deixe de verificar certidões de protesto da localidade do imóvel onde resida o vendedor. É muito importante e é fundamental para que a coisa dê certo. E também, principalmente, a certidão em propriedade atualizada. Tá bom? Tem como segurar o espio aqui, gente. Perdão. Inclusive, eu peço sempre que seja feita a análise em relação a dívidas do imóvel, das pessoas, das partes, o vendedor, no caso, em relação à União Estado e Município. São certidões que nós vamos pesquisar através do site da União, da Procuradoria da União Estado e Município. São certidões fundamentais que nós temos que solicitar também. Então, vamos lá. Fazendo um croquinha aqui. Certidão em propriedade atualizada, seja matrícula ou transcrição. Certidão em distribuidor cível da esfera estadual e federal. Certidão em distribuidor criminal da esfera estadual e federal. Certidões de protesto da localidade do imóvel, cartório de protesto, hein? Do vendedor, do comprador. No caso, você é comprador ou vendedor. Da localidade de imóvel de resíduo, vendedor. E, importante também, as certidões trabalhistas. Certidão de execução e ações trabalhistas. É o básico do básico para que a gente possa proteger uma atualização imobiliária. Tá bom? Um abraço e sempre à disposição. Leia meu livro Direito Imobiliário de Azeite. Você vai gostar.